Gráficos extraordinários, níveis supremos de detalhe e estabilidade de gameplay. Certamente é assim que serão as próximas produções de jogos nos próximos anos, tá galera? Aliás, isso tudo já acontece e já é totalmente possível. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. E bom, com esse tanto de jogo saindo e claro, muitos dos que já foram lançados, uma coisa é certa. Os gráficos são essenciais pra deixar nossa experiência de gameplay mais próxima da realidade, né não? Então é por isso que hoje a gente vai falar a respeito de jogos que podem espremer o poder do seu videogame. Ou melhor dizendo, os 10 melhores gráficos da geração PS4 e Xbox One, mas também da nova geração de consoles, que agora trouxe ali atualizações incríveis pra deixar os jogos ainda mais bonitos. Vem comigo porque o vídeo tá repleto de jogos ultra realistas, que você precisa conhecer. Vamos começar falando de uma história de ação e aventura com momentos brutais da guerra do Império Romano. Com suporte a 4K e configurações gráficas extremas no PC, Rising Sun of Home teve uma apresentação fantástica em qualquer que seja a plataforma. Contando a história de Mários Titus, você precisa formar um exército pra vingar a morte da sua família e lutar pra salvar o Império Romano. Com momentos cinematográficos e detalhes impecáveis, Rising Sun of Home foi lançado lá em 2013 e até hoje dá uma lição em muitos jogos de empresa grande quando o assunto é gráfico. Break a lane! Break a lane! Agora eu quero falar com vocês sobre um dos melhores jogos do mundo quando se trata de sistema de áudio atmosférico E claro, gráficos incrivelmente fantásticos Shadow of the Tomb Raider traz ambientações ultra detalhadas E biomas diversos na hora de explorar os gráficos do jogo Essa experiência jogada em 4K e 60 frames Deixa o nível gráfico ainda mais profundo Com intensidade de sombreamento e estabilidade na gameplay do jogo O próximo jogo se trata da obra mais premiada do mundo Quando o assunto é games, tá galera? The Last of Us Part 2 continuou com a jornada épica de Joel e Ellie Em busca de se juntar com o Tommy no abrigo seguro da família Entretanto, o segundo jogo mostra que nem tudo foi tão simples assim, tá? Ellie agora tá completamente mudada E os seus instintos de sobrevivência ficarão ainda mais aguçados The Last of Us Part 2 impactou o mundo inteiro com uma narrativa profunda e massacrante Que veio acompanhada também de gráficos que fez muito o Playstation 4 chorar Se um dia vocês me perguntarem, SPL, qual que é o jogo mais da hora que você já jogou na sua vida Vocês ficam sabendo o que é o Red Dead Redemption 2 Eu sempre fui apaixonado por muitos abertos, tá? Narrativas envolventes e liberdade verdadeira de exploração pro jogador E sim, Red Dead Redemption 2 nos ofereceu isso e muito mais Com gráficos impecáveis e detalhes absurdos O jogo também trouxe uma diversidade impressionante de coisas pra gente fazer Além de missões secundárias que agregam ainda mais a qualidade dessa jornada O ano é 1.274 E jogando em terceira pessoa, Jin Sakai é um samurai agora solitário Que sobreviveu a uma invasão mongol sangrenta Agora o jogador deve se adaptar às formas novas e não convencionais de luta Enquanto ele abandona muitas coisas que aprendeu nas suas tradições Ghost of Tsushima se passa em um Japão feudal Que também nos trouxe ambientes maravilhosos E um vasto mundo aberto pro jogador se aventurar Sendo um dos jogos mais vendidos da atualidade ainda Ele mostra que apesar de copiar certos gêneros Ele acabou também sendo uma obra totalmente original Jogado em primeira pessoa e apresentando uma das atmosferas mais realistas dessa geração Call of Duty Black Ops Cold War e também o Modern Warfare São jogos extremamente detalhados no que diz respeito a gráficos Sendo o 17º jogo da franquia Cold War agora nos leva a confrontos geopolíticos da Guerra Fria No início dos anos 80 Seja campanha ou até mesmo multiplayer Cold War mostrou ser um dos jogos mais incríveis de guerra Já feitos nos últimos anos Desde o Play 4 base, PS4 Pro e até o Playstation 5 God of War tem se mostrado impecável quando o jogador exige gráficos realistas Essa aventura nórdica repleta de cores e vida Apresentou um dos jogos mais bonitos do mundo quando se trata de mitologia Desde abrir baús até explorar lagos extensos e congelantes God of War foi quase perfeito no seu visual e jogabilidade E ainda assim promete ser muito mais do que isso no próximo jogo em 2022 Eu sempre falo que pode existir um jogo que for dessa franquia, tá galera? Mas nenhum, pelo menos na minha opinião, vai superar Assassin's Creed Odyssey Se passando na Grécia Antiga e entre Atenas e Esparta Você controla um mercenário que fica feliz em trabalhar pra ambos os lados Só depende de você Com momentos frenéticos em terra e mar O jogo apresentou visuais fantásticos e um nível supremo de detalhes gráficos O novo Assassin's Creed saiu Mas na boa, pra mim, não chega nem perto de Odyssey e Origins Foram os melhores jogos da franquia até agora Sendo também um dos melhores RPGs de todos os tempos Os jogos The Witcher 3 Wild Hunt provou que não basta ter só um mundo aberto rico em detalhes pro jogo ser bom, tá? Afinal, o game tem uma insana quantidade de histórias e missões secundárias intrigantes pro jogador fazer Além do mais, The Witcher apresenta até hoje Um dos melhores gráficos já feitos na geração Playstation 4 e Xbox One E ó, o jogo foi lançado em 2015, hein galera? Sem citar, é claro, o nível de detalhe insano que o jogo tem Por se tratar de um mundo aberto e imersivo pra gente explorar O mundo devastado pela radiação tá de volta com o Metro Exodus Sendo um dos jogos mais impressionantes também dos últimos anos O game recebeu atualização gráfica pra nova geração de consoles Que deixou as coisas ainda mais realistas e detalhadas Além de uma gameplay bem mais fluida Controlando o Archon, esse jogo em primeira pessoa traz cenários vastos pra gente explorar E um belo sistema de armas e customizações que o jogador tem à sua disposição Eu trouxe série dele aqui do canal em 4K e 60 frames E pra mim, foi um dos melhores jogos da minha vida também Pra bonificar essa lista, eu não falaria de gráficos interessantes Impecáveis sem citar a insana realidade de Microsoft Flight Simulator Que jogo é esse, hein galera? Que que é isso, mano? É muito realista, tá? Quase nenhum PC dá conta do recado se você quiser ter a disponibilidade De todos os detalhes em ultradefinição O game roda lindamente nos consoles E apresenta também a vastidão real do nosso mundo incrível Pelo menos na sua grande parte Com mais de 40 mil aeroportos oficiais Esse jogo é um dos mais exigentes quando se trata de gráficos realistas Então é isso galera, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E ó, não tem só isso de jogo realista, hein mano? Tem Resident Evil 2 Remake Tem Star Wars Jedi Fallen Order Tem Uncharted 4, A Thief's End Tem Battlefield 5 também, que é muito top Mortal Kombat 11 Hellblade Senua Sacrifice Escape from Tarkov, que é ultra detalhado também SnowRunner Detroit Become Human Horizon Zero Dawn Forza Horizon 4 Gear 5 E vários outros jogos Se eu esqueci de citar alguma obra de arte Já deixa nos comentários aí, tá? Pra gente ficar antenado E se você quiser ficar ligado de todas as listas Que eu posto aqui no canal É só você se inscrever e principalmente Ativar o sininho de notificações Sempre que eu postar o vídeo O YouTube vai te avisar E é claro né jovens Se gostou do vídeo Não esquece de tapar um fortalecedor no like Que ajuda muito o canal a ser mais reconhecido Então é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Tudo de bom sempre Falou, falou, falou Tá bom sempre Tchau, falou Tchau, falou Tchau, falou